Olá galera que tá dando uma visitada aí no canal vou mostrar aqui para vocês hoje as moldes de viáforas frutíferas alguns pés de fruta e árvores comum eu parei no saco no saco de nalho em alguns outros nos baldes aí eu tô reaproveitando saco de nalho baldes latas que é para o lixo né para o meio ambiente aí para não ficar no meio ambiente aí eu peguei aí o que que eu fiz aqui é um pé de jaca coisa mais linda aqui ó terminou esses dias está subindo aí e aqui tem a lata um pé de ocena é ali ocena isso aqui e aí tem acelora aqui é um pé de acelora olha e tem um pezinho de limão aqui que eu ponhei nesse balde também tem esse pé de árvore aqui e ela tem um bom crescimento ela aparece muito com o ninho de ano mas só é a aparência do ninho ela é outra planta é uma outra árvore tem um crescimento crescimento impressionante essa esse pé de planta dois anos ele já tá uma árvore já formada já é muito fácil para germinar também e essa semente dessa árvore aqui jogada no meio ambiente em lugares frescos em lugar que chove bastante ela ela germina muito fácil e aqui tem mais também aqui que as mudinhas para as mudinhas de ocena que estão aqui tem essa aqui é uma árvore que eu trouxe uma outra cidade dessa semente e aqui tem mais acelora e aqui tem mais mudos e mais aqui um saquinho tem bastante mundo aqui o pessoal sempre vem aqui é buscar aqui eu faço situações mas é uns falha em comprar né fazer a compra mas eu eu prefiro mesmo fazer a doação aqui é um pé de agaroba pessoal é eu reaproveitei a lata eu plantei ele tava pequeno plantei aí da vagem para os animais comer gado tudo animal como a vagem dele e aí e olha pessoal mais um balde reaproveitado olha aqui eu aproveitei e plantei essa muda de maravilha do Pará olha o tamanho que está e nada vai para o lixo aqui quando a gente tem a gente consegue encontrar né e plantar muda já pensou nessas lugares aí que tem muitas as vasilhas que e vai para o lixo vai parar para as ruas para os oceanos né nas vasilhas que fica poluindo o meio ambiente se essas vasilhas fossem todas capturadas pegar pegas e e plantar se ele e plantasse a água reaproveitado seria seria muito bom e olha e e tem outra tarah e aqui já é outra vasilha reaproveitada aqui ó aí ó Aqui já é o tamanho que já está Essa aqui, ó Pronto para ser plantada Olha, essa aí é outra maravilha do Pará Olha que danada que está linda Está muito linda aí, ó Olha o tamanhão É, pessoal Eu acabei de falar das mudas Das latas que Eu ponho as árvores E aqui agora a gente tem aqui Agora mostrar aqui a vocês Essas manivas de empim Essas manivas de empim aí A gente tritura para o gado Mostrando aqui apenas Apenas essas aqui Que eu vou passar ali com outras Triturando Vocês vão ver A gente faz a trituração para vaca de leite A maniva com O falé de milho por cima Triturado Tudo triturado Para jogar no falé de milho É uma excelente ração Uma fonte de vitamina Muito importante Para vaca de leite Olha pessoal Temos bastante tempinho aqui A gente vai triturar Olha aí, ó A maniva E a gente vai triturar ali É uma fonte de vitamina Muito grande para o gado É A maniva A raspa Tudo está aí na mesma Está fazendo tipo uma Tipo uma ajuda aí Que a raspa é feita da mandioca Tirada né Tirada a casca Aí está tudo em uma mesma função Funções parecidas Para a alimentação dos animais Olha pessoal Hoje vai ser um Fazer uma demonstração aqui Como vai ser o dia hoje De ração para os animais Estou fazendo uma pequena demonstração Que vai ser a liocena Uma das rações Vai ser a liocena E a maniva de empim Triturada na trituradeira Que a gente vai triturar Aí eu vou triturar ali Mostrar para vocês Como vai ser Olha aí Ó pessoal Está um pouco bagunçado Mas é porque É um quarto de ração Aí é onde fica a trituradeira Aqui a gente prepara a ração Para os bichos Para os animais Aqui a gente vai ter Aqui a gente vai ter Aqui a gente vai ter Aqui a gente vai ter